E aí galera do YouTube, tudo bem? Estou aqui mais uma vez para dar uma dica de como tirar e trocar o volante do seu Gol, Saveiro, Paraty, Voyage, enfim, todos os carros quadrados da linha Volkswagen. O primeiro passo é simples, você trava o volante para que não mexa com as rodas alinhadas. O segundo passo é você tirar a tampa central que envolve o volante. E logo você vai perceber que tem uma porca no centro do volante. Com uma chave 24 de catraca, você vai retirar essa porca. Juntamente com a porca, irá sair uma arruela. Com a porca retirada, é só você puxar o volante que ele já vai sair do eixo. Como eu vou colocar o volante do Gol Rally, é necessário ter esse cubo, pois sem ele não é possível fazer a instalação. Eu vou pegar o cubo e colocar no local dessa seguinte forma. Depois do cubo colocado, em seguida eu coloco a arruela e a porca. Com essa mesma chave de catraca 24, eu vou apertar a porca, para que o cubo fique bem firme. Em seguida, vou colocar o volante. Você vai perceber que quando você compra esse tipo de volante, irá vir 6 parafusos além. Em seguida, vou colocar o volante, alinhando os furos com os furos do cubo. Você vai colocar esses parafusos além, no buraco que liga o volante ao cubo. Assim, firmando o volante. Com uma chave allen. Número 4, eu vou apertar todos esses parafusos. E aí E aí E aí Depois de todos os parafusos apertados, vou colocar essa esponja de acabamento. Você percebe que na tampa do volante tem 3 pininhos e é nele que eu vou ligar esse fio que fica no meio do cubo. Pressionando a borracha da tampa central, vou encaixando e dando um acabamento. E assim está instalado o volante. Obrigado. 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 Obrigado.